Ô bebê, por que cê tá mijado? Ô bebê, por que cê tá cagado? Que isso? E galera, antes de começar esse vídeo, quero falar que esse Bad Wars é temático Bebê vs Neighborhood, né? Desculpa, tranquei você, mas... Que é o vizinho malvado, galera Então, torçam pra quem vai ganhar Espero que vocês gostem, a partida ficou muito, muito divertida E bora ver, deixa o likeão, hein? Vai lá Falou E galera, bora começar aqui o nosso vizinho vs o bebê Oi Oi, oi Eu sou o bebê Você é o bebê malvado? Você é o bebê malvado ou o bebê bem? Eu sou o bebê do bem hoje, eu sou o bebê que vai ajudar as pessoas Mas quer que eu fale uma coisa? Eu sou o bebê do mal Não, eu sou o bebê do mal, eu sou o vizinho do mal Eu sou o vizinho do mal, eu sou o vizinho do mal Eu sou o vizinho do mal e galera, será que nos comentários, quem ganha? Bota aí, se você acha que o vizinho... Esse mapa é bom, hein? Se você acha que o vizinho vai ganhar, bota aí, se você acha que o bebê vai ganhar Bota aí, time bebê, time vizinho, pra gente saber nos comentários... Agora não, espera o vídeo acabar não, hein? É não, bota agora, porque vai que nos comentários ganha o vizinho e no jogo ganha o vizinho, né? Que eu acho que é o que vai acontecer, né? Entendeu? Ou o bebê ganha? Não sei, né? Não sei, vai que você ganha Aí eu vou ficar bravo Deixa eu te fazer aqui Eu sou? Deixa eu já ser rápido, qual cor que você é? Dá pra ver aqui Eu sou... O verde Olha, como assim? Ah, tá abené, parceiro Aqui, ó, você tá achando que você tá falando Porque o bachão é mola, né, Brasil? Ih, você tá do lado de mim, só amarelo É verdade Mas não vou te matar, não Eu vou deixar pro final, porque, né? Ah, vou deixar você pro final pra... Pra dar aquele gostinho de você chorar mais, né? Ô, ô, entendeu? Entendeu? Chorar mais, entendeu? Entendeu? Bebê, bebê Opa, uma já foi, hein? Pra quem entendeu aí, ó Bebê, chorar, entendeu? Uma bela analogia aí E outra coisa, né? Outra analogia muito boa, galera Vizinho Vizinho, entendeu? Vizinho, vizinho Tá bom Não, calma aí É uma piada ruim, tá bom Só piada ruim Só piada ruim Qual coisa, velho? Se for sofrer ataque, vem pra minha ilha Porque... Relaxa Eu não vou te dar prote... Não, não vai acontecer isso mais, né? Eu posso pensar... Tá ligado que mal eu sou, né? Eu vou tentar ir lá pro meio O problema desse negócio aqui Que você tem que subir, né? Ó, Cauê tá... Tá aqui, tá Não, é real que tava sem proteção, então Tipo... Não foi tipo, não é? Não foi muita coisa, mas foi Tudo bem Tem um cara aqui em cima Tá bom Ixi, eu acho que tem um cara Indo pra minha ilha Sabe quando você sente Tem alguém indo pra... Quase que eu caí aqui Mano... Vejo os diamantezinhos Vindo pra minha ilha aqui Olha, eu vi um cara aqui em cima Peraí Esse mapa é bom, hein? Esse mapa é bom O time do Aqua morreu? Ok, então o time do Aqua morreu Ah, e o time do Branco morreu Ah, então esses dois times morreram Ok, então... Ah, então tá tranquilo Então beleza Deixa eu só pegar aqui a espada E aí a gente já tenta Agressivar alguém, né? Pra ficar melhor pra nós, né? Eu já poderia tentar fazer também Uma ilha, qualquer coisa Olha o jovem ali, mano Safado Onde, onde? Nossa, tá Já fiz Oi, oi, oi Tô vendo você daqui Já fiz Opa, tem um moço querendo vir pra cá Então já fica Fica ligeiro aí Pra não... Porque se você morrer Você não vai viver, entendeu? Ah, tá Faz uma lógica, não faz? Não, faz... Faz, né? Toda lógica Nossa, eu sou a cor Mas eu... Mas eu não sou muito fã, galera Não sou muito fã de amarelo Nada contra a cor Mas eu tenho medo de amarelo Por causa que Sempre que os caras Que vai em time amarelo É muito forte Time amarelo Ó, o time que é mais... Toda vez que eu pego o mesmo Ó, vou falar o time Mais forte que eu encontro, cara Time... Cara é do time amarelo Cara é do time vermelho Cara é do time vermelho É sempre mais difícil, cara Os caras parecem que jogam bem No time vermelho Vai Subindo aqui Fazer uma escadinha Ó, oi, tem um cara Vindo pra cá, mãe Você consegue vir pra cá, não? Tá Tá bom Vou te ajudar, vai Porque, né? A gente aqui é amigo, né? Mas eu vou... Pera aí, eu vou ter que fazer mais bloco Dá um 10 aí Segura o cara Segura o cara aqui Que o pai tá doido Segura o cara que eu tô bravo Uh Pum Eu adiante ele aqui Ele não quer avançar Como eu também não quero Calma aí Eu só vou fazer a ponte Eu não vou ainda pro seu Porque qualquer coisa Se ele ver que é 2 Ele não vem, né? Galera Vê que é... Vê que é... Que é timinho, né? E aí não vai querer... Né, né, né? Tá ligado? Né, né, né? Tô chegando Tô chegando, galera Ainda faltam uns... É Dois times, né? Se for pensar que é... O jovem Mas o jovem eu vou deixar pro final Então 3 times, né? Mais um cara que tá vivo Do Grey A levei um aqui Que queria vir pra minha ilha Tá Você já pode voltar, Cauê Não, relaxa Já deixei a pronta aqui pra... Já sabe, né? Já sabe que é seu fim Oi? Meu fim? Tô vendo que, mano Eu tô falando muito Quem muito fala Pouco vive a cama Já dizia o ditado Pouco vive a cama Muito bom Quem muito fala Pouco vive a cama Então daqui a pouco A minha cama vai ser Instruída Eu já tô vendo Deixa eu tentar Eu acho que eu vou tentar Não, eu vou... É, eu vou tentar fazer uma... Uma ponte pro meio aqui Pra tentar já pegar a esmeralda, né? Porque os caras já devem estar muito fortes Ai, meu Deus Vai Vai Boa Boa Beleza Aê Tamo subindo aqui Cara Deixa eu tentar fazer mais uma ponte Aí eu só pego essa Beleza, galera Olha o cara aqui, ó Tem diamante aí, cara Peraí, peraí Ô, louco Safado Ah, tio Que isso Mano Nossa Jogou muito, Brasil Que isso, cara Nossa Joguei muito agora O azul tá louquinho pra vir pra cá Nossa, o cara deve ter ficado Sabe quando o cara fica bravo? Acho que o cara deve ter ficado, mano Querer me matar muito Deixa eu agora pegar aqui Mano Seja de uma coisa Só não posso morrer agora Por favor, por favor Por favor Não morre, não morre Não morre, não morre Não morre, Cauê Não morre, Cauê Vamos pra lá Vamos pra lá Não morre Nossa, tomara que não tenha ninguém na minha ilha Ixi Se tiver alguém na minha ilha Ferrou Ah, não tem não Tem um cara aqui na minha ilha Louquinho pra vir Nossa Agora eu tô tranquilo Ih, tranquilo e favorável Tranquilo e favorável Minha família Porque agora a gente vai fazer o que? Aqui, né Já vou deixar nos esquemas Vamos fazer também, mano Hum Não Vou fazer uma Né Pra começar Ih, deixa eu ver Ih Eu vou guardar Vou guardar esse Que a gente não precisa Daqui eu posso Vamos fazer agora as coisas importantes Né Espada Beleza Pronto Vou fazer aqui isso Beleza Guardar a outra Nossa, galera Mano Uma vez que a gente vai lá Já dá pra salvar tudo, né Véi Deixa eu Nossa, ainda dá pra fazer isso Uns pequenos upgrades aqui Ainda dá pra fazer o Bob Beleza Já fizemos o Bob Mano Temos o Bob Agora nada Nada faltaraste Se fizemos o Bob Nada faltará Nossa casa aqui Vou só melhorar mais um pouquinho E agora Sério Agora eu tô muito forte Agora, véi Agora vai ser difícil Vai ser difícil parar Eu tô Tô ficando forte aqui também Só que o azul Tá ruxando em mim Direto Direto É complicado ele aqui Eu já matei umas duas vezes Só que eu não sei se eu vou conseguir na próxima ou não Calma aí que eu tô Qualquer coisa eu vou aí Que eu tô Relaxa O pai tá bravo Vou deixar aqui Tem mais um upgrade aqui Mano, eu vou continuar no meio Porque eu vou pegar esmeralda Voltar aqui pra minha ilha E eu vou terminar de fazer uma coisa E aí, véi A hora que eu terminar esse negócio Não vai ter pra ninguém, véi Só vai me parar Quem for bom mesmo Porque o negócio vai ficar louco Porque o vizinho tá bravo Uhul Ó Dois Tá bravão Ah, você vai ver, mano O vizinho tá bravo O cara aqui, mano Ainda bem que eu ganhei desse cara aqui, véi Ele tá com espada melhor ainda, hein Nossa Ainda bem Ainda bem que eu consegui fazer uma Uma jogadinha boa, véi Senão eu tinha perdido Pronto Galera, só voltar pra minha ilha Que agora é GG Tô falando, sério Agora é GG Você vai ver por quê Vamos lá Pra cá que volta Nossa, quase que eu pulei errado Aí ia ter que me chamar de noob nos comentários, né Galera já conhece, né O ditado Se o Cauê nubar Noob nos comentários É isso Cauê nubou Noob nos comentários Precisa falar muito, não Aí, boa Deixa eu pegar agora aqui Nossa Vou melhorar até Deixa eu ver o que dá pra gente melhorar Nossa, é mais uma, véi Não, não Eu vou melhorar Que que é isso? Não, não, não É Your bed Tá Não, não Tá Tá, gente Esse daqui é bom Esse daqui é bom Vou melhorar também A nossa fornalha Pra melhorar Beleza Vou colocar isso daqui aqui Ah, já peguei aqui Agora Vou fazer isso, né E pra terminar Vou fazer uma, né Vou guardar duas, né Esse azul tá muito danado, rapaz Eu vou te ajudar agora, vai Eu vou Não, não Vou ficar só com o mano Ele tá indo pro outro lado Tá, beleza Peraí que eu tô indo aí Você tá vivo ainda? Ô jovem, tá vivo? Tô vivo Tá, beleza Viva Viva E a câmera também tá vivinha Ai meu Deus, tá Eu tô razoavelmente forte para o combate Se é que você me entende Tá forte Forte, nossa Falta O que que aconteceu? Não, não Tô forte para o combate Vou ir agora pras ilhas que Que aparentemente estão muito fortes E vou tentar ganhá-las Bom, agora é Agora é minha vez de trunfo Vamo lá Tá, vamo ver Qual que você é Mesmo verde Eu sou E eu sou Amarelo Então eu tenho que Ir Na Vermelha e na azul, cara Vermelha É complicado Acho que eu vou quebrar agora do azul Do azul? Então vou na vermelha Vai Vamos na vermelha Pra te ajudar Ó A do azul foi Nossa O que que você fez? Caiu no void? Fui esperto, hein Caramba Calma Ai meu Deus Não, hashtag nome nos comentários Que que eu falei Família Caraca, mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não vou conseguir terminar o vídeo, galera Ai meu Deus do céu Tô até chorando, mano Calma Ó, o seguinte Falta Eu, você e mais dois caras Eu já tá com a cama quebrada Meu Deus do céu, cara Você só precisa Você só precisa quebrar a cama do vermelho, por favor Galera, hashtag, por favor Eu só Meu Deus do céu, mano Calma, deixa eu recuperar aqui o fôlego Foi Segunda tentativa Hashtag noob Pode botar nos comentários Mereceu Já sabe, né Quando o Cauê errar Assim, não Errar não Errar todo mundo Mas errar assim Desse jeito não dá não, Cauê Não dá nem pra te proteger Nossa, agora eu vou tacar Caindo pro lá Lá no teto do cara Vai Capaz de eu Ô, louco, meu O cara do vermelho tá aqui Ah, não, velho Tá bom, vamos matar ele Tomara, né Vamos ver se o cara não é bom de PvP Que isso Que isso Ô, louco, meu Ô, louco, meu Olha aqui, ó Pega ele, pega ele Que a cama dele já acabou Vai, 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 vai Calma, calma Que ele tá fugindo Foi Deixa não Foi Que eu tô bravo Nice Pronto, galera Levamos Gente, Cauê E agora tem um problema também A gente tem que se ajudar Pra fazer o X1 no final, hein O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ruxar no vermelho Não, relaxa Agora eu não erro mais, não Agora eu vou tacar Nossa Nossa Não, não Não, não morri, mas Ah, não Eu sou muito nobre, velho Hoje eu tô nobre, velho Nossa Agora eu taquei errado Não, vamos ver Nossa É certinho agora Foi Bater ele aqui Ah Ah, né O que que você acha? Nice Agora é só você matar ele Ah, então, né Sabe o que acontece? Cauê é muito bom, né, parceira Cauê é muito bom E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Cauê é muito bom Só isso Peraí que Peraí que você já vai ser o próximo Não, não Não vai dar nem graça Sério, sério Não vai dar nem graça Vai dar nem graça Não vai dar nem graça Pode ir, se você quiser Eu deixo até você destrimei a cama Tô brincando Olha os caras Os caras brincando Ah, é? Ah, é? Ah, se quiser, né, mano Tô fora, né Tô falando Safa Olha, olha que trairagem, velho Noob logo Não te amo de noob, hein Ah, eu esqueci Que tem um João Bobo ali na sua ilha Que safado você Olha Vem cá, João Bobo Vem cá Vem Vou fazer ele cair Peraí, você chamou o Bob de João Bobo? Ah, tu vai morrer agora, velho Tu vai morrer agora em muito, velho Sabe por quê? Porque aqui é o Baixão Nossa, ele tá muito forte Lógico que ele tá muito forte Ele é meu, né, velho Tá muito forte Peraí Eu tô te vendo daqui, calma Você tá Ó, vou te dar o tempo, mano Ai, vamos lá, galera Ai, eu vou ter que fazer isso, né A galera já tá vendo a minha mão aqui, ó Ó Não, vou te... Ah, mano O que que você tem aí? Ai, meu pai Eu não vou nem ir, mano O que eu tô pensando? Ó, ó Ah, não Eu tomei poção, velho Nem vi, mano Nossa, já acabou a poção É que eu vou fazer uma pequena coisa Ah, não Adeus E agora? Quem poderá me defender? Nossa Ah Você mesmo? Então, não dá Não deixe o Manipon na mão do Cauê Agora já era, velho Agora eu tô ferrado, mano Agora já era Agora eu tô ferrado Tô... Tô ferrado, mano Vai, calma aí Nossa, velho Agora eu tô ferrado Falta uma coisa É, só falta ela mesmo Mas você... Não Não Não, não deixa eu morrer Eu tô com coisa Só falta ela mesmo Mas ela é difícil Ela é difícil, né Eu sei que ela é difícil de pegar Eu sei porque ela é minha, né, parceira Ai, ai, ai Agora você nem rushou na minha Você podia ter rushado agora e me matado, mano Relaxa, mano Eu vou fazer uma tática aqui Eu vou achar A tática Vou achar sem espada A tática dos ninjas Nem dá de ver as táticas dos ninjas Uhum Peraí Mano, ainda bem que eu tô na minha ilha só cultivando Eu não tô no meio, mano Eu não tô no meio Eu não tô... A minha ilha não tá livre Não tá livre de malfeitores como você Pode vir pra ela lá Que você vai tomar um rapidito Um rapidito Olha, tá fazendo aí Ponte aí, safada Vamos lá, galera É a última tentativa, hein Última tentativa Já sabe, né A galera já sabe, né Que eu vou fazer Peraí Ó, jovem Ô, jovem Sério mesmo Que você vai tá na minha ilha escondida Ah, jovem Aparece igual homem O jovem tá quietinho Não Que isso, rapaz Que que você tá... É hack, né Que que você fez isso Você foi por trás Eu não vi, mano Eu não sou muito tão... Ah, não 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 Ah, não Eu mereço perder Eu mereço Eu mereço perder Sério Eu mereço Eu mereço o Brasil Eu mereço perder, velho Eu não aguento mais Eu não aguento mais Mano Eu nunca mais compro um endepone na minha vida Eu ganho esse jogo Mas não compro mais endepone Eu não gasto meu dinheiro Nesta bagagem Sabe quantos endepone eu errei? Eu errei pelo menos umas três, velho Sério Nossa, mano Mano, eu vou chorar, velho Nossa, mano Não Meu pai do céu, velho Agora tem que ser mano a mano, velho Não, não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Faz uma espada aí É o seguinte Eu vou que... Isso Eu vou quebrar a sua cama Você quebra a minha A gente vai mano a mano Pode ser? Tá bom, beleza Pera aí Deixa eu fazer uma espada, né Pra ser justo Vou fazer a espada mais de boa Aí a gente vê que que... Mano, não acredito, velho Espada de pedra, pode ser? Pode ser, pode ser Não, não Espada de ferro, né Eu acho que é oito Oito negocinho É, mas eu tô sem muitos ouros aqui Não, mas... Vou esperar um pouco então Tô com quatro Vai, eu vou até deixar mais fácil Porque eu já vou quebrar Né, pra ser... Mano, na moral, velho Eu não aguento mais Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma esperada aqui Quando tiver tudo preparado A gente volta Bom, galera Vamos lá, né Já destruímos as camas Vamos subir lá em cima Na minha casinha Vamos subir aqui Bora Já tô com o meu equipamento na mão, velho Pode usar tudo Também, também Então vai Quando você quiser, sobe aí Quem votou no time... Olha essa arena Não, mas já tá até desigual Agora que eu percebi, né, mano Por causa que... Eu já tô com o peitoral e... Ah, mas tudo bem, ok Não, então Vai, quando você quiser Quando você falar, já Vai Já Nossa, que isso? Que isso? Olha o combo frenético Olha o combo... Nossa, faltou só mais... Ah Faltou, né, parceiro Faltou que aqui é baixa memória, né, parceiro Então quem votou pro time dos vizinhos Parabéns, você ganhou E galera, pra avisar que esse vídeo foi muito bacana Se você curtiu e quer conhecer o canal do Jovem Tá na descrição E é isso, até amanhã Dá um beijinho no pandinho aqui Beijo e falow E falow